Bom, já que hoje é sexta-feira, a gente já se prepara para aproveitar o fim de semana, né? Quem veio dar uma animada nesse jornal são as cantoras O'Reilly e Averioca, que fazem show hoje à noite no Teatro Sesc do Centro. Olá, boa tarde, bem-vindas. Boa tarde. Bom, com esses nomes, vamos contar de onde as duas vêm? Da França. Da França, gente. Olha que bacana. Ai, adoro essa oportunidade de a gente estar conhecendo um pouquinho de outras culturas. Vocês ficam muito tempo aqui no Brasil? Como é que é? Como é que vocês chegaram aqui? Como é que vocês se conheceram? Nossa, muitas perguntas. É, eu quero saber tudo. Vamos lá. A gente chegou há um mês no Brasil. A gente fez três shows já no Rio. E é o quarto show dessa mini-turnê que a gente tem aqui, aqui em Goiânia, hoje à noite. Mas vocês já vieram outras vezes. Várias vezes. Ah, sim. Porque tu com esse português excelente. Já fazem 15 vezes para você? Sim, 19 vezes. Que beleza. Temporada para aproveitar a qualidade da música brasileira. Olha, mas esse português de vocês, se eu fosse, sei lá, 15 vezes para a França, eu não sei se ia sair. Claro que sim. Que bacana. Mas como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu em uma oficina de canto, jazz e Brasil. Ela acompanhava a turma e eu era aluna. Isso eu nem quero contar. Conta quando. A gente não precisa. A gente pula essa parte. Faz um tempo. Aí já houve uma identificação nessa questão do estilo musical. Sim, total. A gente já estava apaixonada pela música brasileira. Você já tinha lançado um disco, né? Solo. E eu amei a música dela. Eu comecei a me interessar, né? A gostar. A gente já está ouvindo alguma coisa. E a gente fez um primeiro disco em 2011, um segundo disco em 2015. E agora esse que eu acabei de ganhar de presente é o terceiro. Ah, mas eu quero então... Vamos mostrar um pouquinho como é que é essa mistura que vocês chamam de franco-brasileira, né? Dessa música que mistura o ritmo da França com o brasileiro. Então, a gente mostra uma música que ganhou uma letra do... A Genô de Oliveira, que é um sambista, do Rio. Chama Ficar Pra Cá. Que é em português. Ah. Ficar pra cá Na lida Fazer samba Pela vida Cantando pra tudo De um jeito ou de outro Se modificar Ficar pra cá Do lado Da poesia E do agrado Do abraço apertado Que eu vou dar É isso, né? Gente, e a francesa me canta em português. Mas ainda com um leve sotaque carioca, mas que coisa bacana. É, a gente passou muito tempo no Rio. Agora a gente tá viajando mais, mas é verdade que o Rio. É, a gente percebe a sonoridadezinha daquele... Do chiadinho do carioca, mas ficou muito bacana. Mas o que vocês colocaram, assim... O que vocês consideram como maior influência, assim... No ritmo de vocês, no que vocês escolheram pra cantar? Quais as influências? Os artistas, no caso, os cantores brasileiros que vocês mais gostam, assim? Ah, no Rio Lão, por exemplo, eu adoro o João Bosco, o Baden Powell, o Dino Sete Cordas, que tocava choro... A lista é muito grande. É, 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 é... Começa com choro, né? Uma bossa, um samba... A bossa nova é o que chegou muito mais no nosso país. Com o Baden Powell, o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, o Chico Buarque... João Gilberto. É, João Gilberto. Não, se eu acho que a gente começa a lista muito, muito grande. Ah, a lista vai ficar... Mas depois tem o choro, né, que com Pixinguinha, Ernesto Nazaré... Temos algum aí? Um choro? Dá pra sair? Tem. Dá pra sair? A gente não vai tocar o choro da noite, mas tudo bem. Não. Tem o choro que chama Odeon. É assim. É um trecho só. Que delícia. Vocês também compõem? Sim, a música que a gente tocou, essa não, né? Essa é a primeira da Composição da Berioca. É a música? Quase todas as composições, a música dos nossos discos são dela. Quase todas as letras são minhas. Tô dizendo quase porque tem versões do Baden Powell, tem versão de Egberto Gismonti, tem as letras do Agenor de Oliveira. Mas é ela que já engoliu todos os instrumentos, né? Que eu toco essa música desde as décadas de 80. Desde as décadas de 80. Passa de tempo. Agora, o que vocês elaboraram pra hoje, pro repertório? Mostra pra gente um pouquinho do que vai rolar no repertório, Tio Jani. Então, é um repertório ligado ao disco O Atu. O Atu é um disco que é dedicado de alguma forma ao Brasil. O Atu é o nome do Rio Doce, dado pelos índios Krenak. É um nome indígena para o Rio Doce. E acho que a gente, lá mesmo morando na França, a gente sabe do que está acontecendo no mundo. Agora, com a internet, é muito fácil. E essa tragédia do Rio Doce tocou a gente profundamente. A gente quis dedicar essa música, que é o Atu. Então, manda um Atu pra gente. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Atu é o Atu. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que está acontecendo no Brasil. Bacana, muito gostoso o som de vocês. Mas, e nessa apresentação de hoje à noite, vocês vão cantar alguma música brasileira? Tem alguma no repertório? Tem uma versão do Canto de Ossanha, do Baden Power. Tem uma versão de uma música do Egberto Gismonti. Tem o Bayon de Lacan, que é uma música de Ginga e Alderblanc, dois compositores do Rio, que a gente ama de paixão. É isso, é um show misturado. É um show que é também um pouco teatral. A gente vai aproveitar... É uma performance junto. É, vai aproveitar o palco lindo do Sesc Centro pra, assim, fazer uma movimentação, uma coisa que também envolve o público. É, pra... Pra que todo mundo esteja junto nessa ideia, né, de uma ponte franco-brasileira. Vamos mostrar mais uma, então, que vai ter no repertório de hoje à noite? É, pode mostrar o Egberto Gismonti? Podemos. Gismonti. É uma música que ele compôs com 20 anos de idade. Ele ficou feliz, de alguma forma, que a gente tenha resgatado, né? É, resgatado, excelente. É, resgatado, excelente. É, resgatado, excelente. Amém. Que anda espiando, procurando uma canção Seja de lua, de morena ou de amor Eu amo Falando mesmo francamente, eu já estou descrente Deste meu povo que já não entende De que basta um pouco de carilho, um cavaquinho Uma flautinha, um fiozão, um samba Sur o soleil, com o chão, justo um pouco de tendresse Um cavaquinho, essa é a voz do samba, do samba A samba Placheta, ela é uma beleza, né? Muito bacana Então vamos fazer o convite para quem está assistindo? Vamos! Hoje à noite estaremos no Sesc Centro Para apresentar esse show atu para vocês Qual horário? Aqui em Goiânia, 20 horas, 8 horas da noite Esperamos vocês todos E o ingresso, como é que é? Comprar lá na hora? Pode comprar na hora, pode comprar a partir de agora Já tem pessoas com ingresso na mão E tem, eu não me lembro, mas é preço bem assistível É, pelo que eu vi, gente Tem colinha, acho que são 20, acho que 23 reais 23 reais, uma colinha, 23 reais Preço assistencialmente para curtir Esses são muito bacanas A da Porreli da Verioca, muito obrigada Obrigada, Michele Um excelente show, gente, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada